Inovação é aquilo que proporciona uma melhoria na vida das pessoas. A inovação está presente na história da humanidade desde o início. Mais do que um desafio tecnológico, a inovação é uma mudança de cultura, uma mudança de atitude. De você, desde a universidade, repensar o modo como você cria novos processos, novos produtos, novos projetos. A inovação é bastante confundida com invenção. Então, nós temos que distinguir. Invenção é uma coisa, inovação é outra. Criatividade é outra coisa ainda. Precisamos de um novo entendimento do que é inovação, um novo tipo de inovação. A isso eu denomino inovação sustentável. Ou seja, aquelas iniciativas, aqueles empreendimentos que são lucrativos, mas ao mesmo tempo melhora a vida das pessoas, melhora o ambiente, enfim, concorrem para o bem-estar geral. Por exemplo, um caso bem prático. Uma dentista aqui no Nordeste, que me contou a história dela, ela tratava sempre os dentes dos seus clientes e ela tinha a questão das bactérias, que a boca é o maior repositório de bactérias que existe no organismo. E ela queria tratar isso. E ela começou a pensar em formas, daí ela pediu para alguém cortar a base de uma colher de sopa para ver se podia raspar a língua, enfim, até que ela chegou em um aparelhinho moldado em plástico que ajudava a raspar a língua, fazer a higiene da língua. Um exemplo que eu acho que vale citar é, por exemplo, a internet das coisas. Nós estamos hoje no Instituto fazendo experiências com sensores. Por exemplo, o edifício está todo com sensores. Em salas de reunião tem sensores que medem temperatura, que podem ligar e desligar a luz. Então, o ar-condicionado só é ligado, a luz só é acesa, quando existem pessoas na sala. Inovação, então, é aquilo que é um novo produto ou serviço que é aceito pelo mercado. Enquanto não for aceito pelo mercado, ela não é considerada uma inovação. Então, é apenas uma ideia, apenas uma invenção.